Um dos mais famosos monumentos dos Estados Unidos reabriu nesta quinta-feira, 4 de julho. A Estátua da Liberdade, que estava fechada desde que a super tempestade Sandy atingiu Nova Iorque em outubro do ano passado, voltou a receber visitantes neste dia de feriado nacional. Cerca de 15 mil pessoas são esperadas no ponto turístico durante as festividades. O monumento em si não foi danificado durante a passagem do fenômeno climático, mas a ilha onde ele fica foi devastada. Três quartos da Liberty Island ficaram alagados e algumas partes ficaram completamente debaixo d'água. O sistema de transporte foi prejudicado e as redes de telefone e energia foram danificadas. Os reparos custaram alguns milhões para os cofres públicos de Manhattan. Algumas pequenas restaurações ainda estão sendo feitas, mas não devem afetar o passeio dos turistas. Por ano, mais de 3 milhões de pessoas visitam a estátua de 93 metros de altura, o equivalente a um prédio de 22 andares. O local é uma das principais atrações da Big Apple e só em 2011 gerou 174 milhões de dólares em renda para a cidade. A estátua foi um presente da França no aniversário de 100 anos da independência dos Estados Unidos em 1876.